Olá, bem-vindo a todos para nossas aulas de Tzitkata Tzadik. Então a gente está falando sobre agora o preparo que a pessoa tem que ter para o Olmal Chuchamayim. Então a gente está falando o tempo que a pessoa precisa se preparar para receber Olmal Chuchamayim de uma forma completa. Que a gente falou que talvez vai purificar os seus pensamentos, os seus desejos, toda a ordem que a gente está falando até agora. Tudo vai depender de cada pessoa, do nível de cada pessoa. Então a gente tem, nossos sábios falam que os Hasidim e Rishonim, os primeiros Hasidim, eles se preparavam uma hora para reza. Então quem em geral estuda essa passagem e fala, ah, já que ele era no Hasidim, eles se preparavam uma hora inteira antes da reza. Então além de rezar uma hora, eles se preparavam antes da reza, uma hora inteira de preparo. É interessante quando o Rav Tzadikakon traz essa passagem, olha o que ele fala, Os Hasidim, já que ele era no Hasidim, eles só precisavam de uma hora de preparo para reza. Ou seja, o que em geral a gente está acostumado a achar aqui, já que eles eram tão grandes, uma hora eles se preparavam, O Rav Tzadikakon, ele inverte isso daqui. Ele fala, eles só precisavam de uma hora de preparo para reza. Isso daqui está na Gemara e Masekhet Brachot da Flama e da Mudbet, quem quiser ver. Porque ele fala, já que os Hasidim de Shonim, eles tinham, aqui quando ele fala Hasidim de Shonim, quer dizer do movimento racídico. Hasidim da Gemara, pessoas que faziam o Lifnim de Shuratadim, faziam mais do que precisava, não é do movimento racídico do Baal Shemdor. Certo? Esses Hasidim que a Gemara cita, já que eles estavam tão elevados, falaram na Pesadikakon, Um nível tão grande, era suficiente para eles somente uma olhinha de preparo antes da reza. Mas outras pessoas que não estão nesse nível tão elevado, precisariam de muito mais. Certo? Então, por isso que ele fala que Esse é um dos motivos que, para Hachamim e Meraban Gamilê, eles aumentaram o tempo de Kriatimah de Arvit. Certo? Mais ainda. Por quê? Que daí para eles poderia ler até a Mudashah, até o dia nascer. Porque o Arvit de noite pode ler até o dia nascer. Porque na hora que a pessoa, interessante como ele vai para uma visão mais metafórica. Quando a pessoa, ela está numa situação de escuridão na vida dela. Quando ela está num momento de noite, onde as coisas não estão claras. Ou seja, se não tem clareza, não tem luz. Que seria, não tem clareza da presença de Hashem. É muito difícil a pessoa, de uma forma intelectual e emocional, ela encontrar clareza em Malchut Shemayim. E tem vezes que vai levar um preparo até de manhã cedo. E talvez, 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 depois de muito preparo, a pessoa vai chegar numa clareza. De novo, aqui ele está, a gente não está entrando na estrutura da Alahá. Ele está querendo mostrar uma visão um pouquinho mais metafórica. Significando o que para a gente? Que muitas vezes a pessoa, a gente tem a situação de dia e de noite. Criar tema de dia, que significou a Malchut Shemayim reconhecer a Hashem quando as coisas na tua vida estão funcionando. Estão claras, estão indo, estão dando certo, você está indo bem. Maravilha, assim é fácil. O problema é quando vem a noite. A noite é um momento de escuridão, onde você não enxerga as coisas, você não entende as coisas. Momentos de desgraças, momentos de guerras, momentos de sofrimento. Momento em que a gente não entende. Como pode ser que Hashem gosta de Amistreiro, o Hashem é tão bom. Como pode ser que está acontecendo isso comigo? Então, realmente, ele fala, é difícil. Pode ser que você, às vezes, vai ficar a noite toda. E significa esse período de escuridão todo, tentando entender da onde, por quê, como. E pode ser que você nunca vai entender até chegar o momento de clareza. Pode ser que talvez, talvez, até esclarecer um pouquinho, você vai talvez entender um pouco. Quantas vezes a gente pergunta até hoje onde estava Hashem no holocausto, como pode ser que ele permitiu, e a inquisição, e guerras. São momentos de escuridão. Realmente, a gente não vai entender tudo isso. A gente não vai compreender tudo isso. E a Torá concorda com isso, certo? Ou seja, momentos de escuridão é difícil. Óbvio que a gente tem que encontrar Hashem. A gente tem que, o Razonish, ele falava, Para quem tem Emuná, o holocausto, ele só deixou mais forte a Emuná e a crença dessas pessoas. Quem tinha um pinguinho de dúvidas, o holocausto só aumentou essas dúvidas. Ou seja, essas situações, elas, na verdade, potencializam o que o ser humano tem dentro. Então, quando não tem tanta clareza, fica difícil encontrar Malchut Shammai e receber esse Malchut Shammai nos momentos de escuridão. E por isso, o tempo do Kriat Shammai de noite, ele é muito maior do que o Kriat Shammai de dia. Então, eu falo o Razonish da Kukur, Mas, em quem, beom, na hora que está com clareza que é dia, então é fácil você encontrar Hashem nessas situações. Como está escrito, Leragid Baboker Hazdecha, certo? Telim 92. A gente, Leragid Baboker Hazdecha, de dia. Você fala o louvor para Hashem, Vemunatcha Balelot. Agora, de noite, você precisa Emuná. Por quê? Porque na hora que está de dia, você só precisa Leragid. Você só precisa, na verdade, perceber, testemunhar o Rese de Hashem. É você simplesmente reconhecer. Maru HaShem, está tudo ótimo. Certo? Mas, aqui, é quando Baboker. Mas, quando você tem o que? Baleilot. Quando você está de noite, você precisa de o que? De Emuná. Emuná é quando você precisa de algo que vai complementar aquilo que você não está vendo. Certo? A Emuná, ela nunca vai contra a realidade. Isso daqui, o Sefer Haikrim fala. Nossa, Emuná nunca vai ser de você falar que um triângulo é um círculo. Não existe isso daqui. Isso é Emuná de outras religiões. A nossa Emuná, ela nunca vai contra a realidade. A nossa Emuná, ela vai complementar a realidade. Ela vai te dar uma nova forma de enxergar aquilo lá. Ela vai preencher aquilo que você não enxerga. Certo? Isso significa a Emuná que a gente tem em adulto. Então, a Emuná, ela vai, quando ela vai ser necessária, Baleilot. Certo? Tem um passuco em Teilim interessante, que está escrito, Naftila Hashemi, Shomrim Laboker, Shomrim Laboker. Lembra desse trecho no Teilim? A minha alma estava para Hashemi. Como Shomrim, como os guardas, eles esperam amanhã. O que significa isso? Antigamente, as pessoas faziam vigília. Então, imagina só. David Ameler tinha um acampamento dele e estava lá no deserto. Imagina, não tinha eletricidade. E você também não podia deixar fogo aceso de noite, senão os inimigos podiam te pegar no meio da noite. Então, o que eles faziam? Eles faziam vigília. Agora, imagina só. Você é um guarda e você está no meio do deserto, Midbar Yehudah, lá o deserto que tem em Israel. E você está no meio do deserto, o pessoal dormindo numa caverna, e você naquela escuridão, uma escuridão que você não enxerga nada, não é aquela escuridão que tem um pouquinho de luz nos prédios, nada. De qualquer canto pode vir alguém te atacar, um bicho te atacar, um escorpião te atacar, uma cobra te atacar, um inimigo te atacar. Você não está vendo nada. Então, as pessoas, quando estão em um estado de vigília, elas estão o quê? Toda hora em um estado de pânico, de tensão, e você não está enxergando o que está vindo. Então, o que eles mais esperam é o quê? Quando vem o dia, quando nasce o sol. Então, o David Amelio fala, Nafti la Hashem e Shomrim la Boquer. Shomrim la Boquer. A gente espera a Hashem. Como os Shomrim, aqueles guardas, eles esperam o dia, que eles ficam ansiosos cada segundo para nascer o dia. Ah, Baruch Hashem, você enxerga, você vê, não tem cobra, não tem escorpião, não tem inimigo, não tem nada. Está tudo em ordem. Então, a gente vive num mundo de muita escuridão, a gente não enxerga as coisas, você não enxerga o sistema, você não enxerga o que está por detrás. Então, a gente realmente vive, às vezes, num estado de pânico, de ansiedade. Mas a gente tem que entender que a nossa alma tem que estar para Hashem, e se percebe que Hashem, ele vai fazer o que? Iluminar o nosso caminho. Então, a ideia é justamente a gente poder, nessa escuridão, complementar a nossa visão. E aí, entra Emuná. Somente uma Emuná no coração vai permitir à pessoa interiorizar essa segurança. E não somente Le Hagid, falar da boca para fora. Le Hagid, babo, kelhazderha. Você precisa o quê? Emuná, tra, certo? Baleilot. Você precisa ter essa interiorização e esse sentimento de Emuná no momento de escuridão. Continue aí falando. Então, ele fala, na hora que você está mencionando, citando, louvando, concordando, você está falando de uma coisa que já passou. Certo? Mas na hora que você está num momento de escuridão, você, na verdade, o que mais está esperando é sobre o futuro. Você está com o que a gente chama de esperança. Kasher, Ataboker, que na hora que vai vir amanhã e vai vir a Geulá e vai vir um momento de clareza e você, de repente, vai perceber que tudo era para o bem, Gambecholalailaculá. Você vai entender que tudo era bom, inclusive os momentos de escuridão. Certo? Isso é que é uma coisa interessante. A gente sabe que a gente tem, hoje em dia, no nosso mundo, duas situações. A gente tem Abrahá de Ratoviametiv, que é o Abrahá que a gente faz para as coisas positivas. Certo? Quando você tem alguma coisa muito boa, comprou uma casa, você faz o Abrahá de Ratoviametiv, tem um vinho muito bom. E, por outro lado, você tem Abrahá de Dayá na Emetiv, quando alguém falece. E a gente reconhece isso. No Shema Israel, a gente fala Shema Israel, Hashem Elokeino, Hashem, que aqui seria Yutkei Vavkei, é o nome de Hesed. Elokeino é o nome de Din, Eloquim. Então, a gente fala, realmente, no início, no nosso mundo, na nossa situação atual, a gente tem duas coisas. A gente tem momentos que a gente vê a bondade de Hashem, Baruch Hashem, e tem momentos que a pessoa tem que falar Dayá na Emetiv, alguém faleceu, uma desgraça. Acontece. A gente não vai entender tudo. Mas o Shema Israel continua falando, Shema Israel, Hashem Elokeino, Hashem Errado. Na verdade, tudo é uma coisa só. Tudo é Hesed. Só que a gente não entende isso. A gente não vê isso daqui. Tanto é que o Kriatimá se faz quando a pessoa está com os olhos fechados. E hoje a gente tem uma mitzvah de você fechar o olho de alguém quando alguém falece. Quando alguém falece, tem uma mitzvah de fechar o olho, indicando que se você só vai alcançar esse nível de entender que Hashem Errado, que tudo é Hesed, não é nessa situação aqui. É quando você já não vai estar vivendo essa escuridão. Certo? Então, a ideia é a gente chegar numa visão onde tudo era bondade. Só que a gente entendeu hoje, eu não consigo viver isso daqui. Realmente, a Torá exige até que se uma pessoa faleceu, você passa pra cá de barulho da Yenemê. A Torá entende que o sentimento é esse, a tua realidade é essa. Não dá pra você querer fingir que essa não é a tua realidade. Você agora vai comemorar quando alguém faleceu. Yes! Que bomba! O Hashem! Não é isso. A Torá entende que você tem que sentir esses sentimentos. Mas você tem que ir lá no fundo saber e ter emuná que o quê? Eu não entendo. Eu não percebo. Eu não sinto. Mas no fundo, tudo é Hesed lembra o que o Hafez Haim falava. Uma pessoa que tem emuná, nenhuma pergunta existe. E uma pessoa que não tem emuná, nenhuma resposta é suficiente. E isso daqui é uma coisa muito verdadeira. Porque emuná justamente vai dar o quê? Um suporte, uma clareza pra você poder seguir em frente. Eu realmente não entendo, eu não percebo, eu não consigo compreender tudo. Mas quem sou eu pra entender tudo? Aquela pessoa vai ter aquela humildade e vai saber, eu não vou entender tudo. Enquanto isso, tem aqueles que vão querer saber de tudo, os seus sabichões. Aí é o problema. A gente sabe que na Gadá de Pesach a gente tem quatro filhos. A gente tem o Raham, o Rashá, o Tam e o que não sabe perguntar. E o Gaúr de Vilna, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, a gente tem o filho que é um ao oposto do outro. Então você vai pensar, quem é a pessoa que mais sabe é o Raham. Qual o contrário do Raham? O que nem sabe perguntar, que é o extremo oposto. Um é o mais sábio, o outro não sabe perguntar. Então se é assim, quem é o oposto do Rashá, do perverso? O Tam, o ingênuo. O Gaúr não fala, o ingênuo? Ele fala assim, o ingênuo não é o bobo, não é o trouxa. O ingênuo é aquele que vai com o Timimut, que ele vai com aquela inocência de saber sabe o que? Eu não tenho perguntas, eu confio em Hashem. Ele está fazendo, eu não entendo, eu não compreendo, minha cabeça não vai captar tudo, mas se Hashem está fazendo, eu confio nele, eu sou ingênuo. O Tam falou, esse é o contrário do Rashá. O Rashá é aquele que vai ter perguntas para tudo. E o que você explicar para ele uma pergunta, ele vai te trazer mais dez perguntas. Porque ele não quer ouvir, ele só quer perguntar, ele só quer criticar, ele só quer falar o que não está bom, ele só quer achar dúvidas. Esse é o Rashá. Ele tem um milhão de perguntas, mas nenhuma resposta presta. O Tam, ele não tem dúvida nenhuma. Baruch Hashem, está tudo em ordem. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei, mas é assim que é. E com essa Tmimuta, a gente consegue passar os momentos de escuridão, os momentos mais escuros da nossa história, da nossa vida, a gente consegue passar quando a gente tem essa Emuná. Então, é isso que o Rav Tzadakakon está falando. Na hora que a gente tem o Kriatimah, o momento de noite, de escuridão, esses são os momentos que a gente precisa fazer o quê? De Emuná Trabalilot. A Emuná no nosso coração. A Emuná de saber que o quê? A gente não entende tudo, o Teatmimut. E tendo essa Tmimut, a gente consegue passar, às vezes, pelos caminhos mais obscuros, os caminhos mais sinistros, os caminhos mais assustadores. E a gente consegue chegar no momento de luz e perceber que, na verdade, tudo aquilo era uma grande escuridão que a gente não enxergava, mas Hashem sempre teve do nosso lado. Na próxima aula, a gente continua esse tema dos preparos para o Kabbalah Toma Kutchama. Toma Kutchama. Toma Kutchama. Toma Kutchama. Toma Kutchama. Obrigado.